O esperma liberado na vagina antes da ovulação pode sobreviver no trato reprodutivo feminino por até 5 dias. Então anota pra mim, se uma mulher ovula, na média, de novo, de novo, ah, mas não confio em número, ah, eu não gosto de número, eu também não vou falar pra vocês em números, a gente tem que começar de algum lugar, o problema é que ninguém tá começando de lugar nenhum e fica todo mundo batendo cabeça. Começa de algum lugar e a partir do momento em que você começar de algum lugar, você inclusive pode identificar que alguma coisa que tava esperada não está acontecendo. Então a gente tem que, não confie em número, meu amor, confie em tudo que a gente puder, que eu quero engravidar, eu tenho que ter todas as ferramentas disponíveis pra que eu consiga engravidar, porque parece que a gente tá falando de uma coisa que é impossível. Então prestem atenção, porque eu quero um número, quero, quero um número sim, quero um número, quero um número, quero que você saiba qual é a sua temperatura, quero que você entenda quem você é, quero que você inclusive comece a perceber que aquilo que você achava que você tinha um ciclo às vezes de 35 dias, você tá tendo de 30 porque você tava confiando no aplicativo, você esqueceu de colocar, você não sabia, você não tinha como. É isso que vocês têm que começar a entender. Você é única, não existe outra igual a você. E a única pessoa que pode reconhecer aquilo que está acontecendo com você é você mesma. Ninguém vai poder fazer isso por você. Então você vai ter que, se você quer procurar uma gestação, se você quer engravidar, se você quer ter gestação saudável, procure entender o seu ciclo menstrual. Resgate o básico. Anote mesmo. Bruna, você me disse que um ciclo era esperado que no 14º dia ovulasse, não é? É. Então a gente tem que ter, já começa a fazer umas contas. Se você não tem alterações que são esperadas, você já começa pelo menos a perceber que essas alterações não estão acontecendo, isso já desperta em você um autoconhecimento, que muitas mulheres nem têm, porque não sabem que tem que investigar isso. Muitas mulheres. É muito mais comum do que vocês imaginam. Então anota pra mim. 14º dia é o dia que você ovula em tese para as mulheres que têm 28 dias. Você fica até chato ficar repetindo isso, porque parece que a gente está falando com criança. Na verdade, eu estou falando com um monte de mulher. O meu grupo de mulheres é de 25 a 45 anos aqui no Instagram, a grande maioria absoluta. Então a gente não está falando, eu não estou falando com criança. Então a gente tem que pensar o seguinte, o ciclo menstrual, a média, então vamos falar da, primeiro a gente vai falar da média, do usual, 28 dias. Ovula no 14º. Anotou isso pra mim? Coloca uma setinha agora e põe assim, 5 dias o espermatozoide demora, pode sobreviver dentro do trato genital. Então presta atenção, se eu ovulo no 14º e eu sei, eu sei que eu preciso fecundar esse óvulo entre 12 e 24 horas após a ovulação, após a ovulação, ou seja, o espermatozoide já deve estar lá, eu preciso ter relações sexuais antes da ovulação e não na ovulação. Entenderam a diferença? Eu preciso colocar o espermatozoide dentro da vagina pra que ele possa subir no útero antes da ovulação. No dia que você ovular, meu amor, você tem que ter tido relação. Antes, o espermatozoide tem que estar lá e você deve ter essas relações a partir de 5 dias antes. Entenderam como é que funciona? Então vamos lá. 14º dia, 5 dias antes. Em combinação, então, isso resulta em uma janela estimada de 6 dias para ocorrer a concepção, com probabilidade de gravidez mais altas nos 2 dias anteriores à ovulação. O que dá uma média, como eu disse pra vocês, a fêmea humana não é fácil. A gente tem uma chance de engravidar menor do que 30% por ciclo, caindo de 8% e 10% na data da ovulação e probabilidade zero da concepção nos dias seguintes. Ah, Bruna, na verdade não. Eu conheço gente que ovulou, que engravidou quando estava menstruado. Meu amor, eu estou falando do usual. A medicina não é uma ciência exata. O que funciona pra um não vai funcionar necessariamente pra outro. Então, nós estamos falando do usual. Eu conheço gente que teve, que engravidou, menstruada e engravidou. Sim, pode acontecer. Pode. Nós estamos falando de fertilidade. Fertilidade. Eu quero que você entenda que são os sinais que você precisa compreender no seu corpo durante um período, que é o ciclo menstrual, pra que aumente as suas chances de engravidar. Certo? Então, nós temos que no décimo quarto dia a mulher ovula. Eu tenho de 12 a 24 horas pra esse óvulo ser fecundado. O espermatozoide, ele demora mais ou menos cinco dias. Ele tem uma sobrevida, sobrevive, na verdade, mais ou menos cinco dias dentro do trato genital feminino. Portanto, a nossa janela é de seis dias. Cinco dias antes da ovulação, mais o dia da ovulação, o que dá seis dias. Nós temos seis dias em que devemos ter relações sexuais para que se possa engravidar. Esse é um período. Bruna, essa data é pra todo mundo? Ah, que eu vou mais uma vez repetir pra vocês. Nós temos que começar de algum lugar. Se vocês não tiverem nenhum lugar pra começar, meus amores, fica todo mundo batendo cabeça e aí fica tendo relação na hora errada, fica gastando energia na hora errada e fica na expectativa de um resultado positivo e, na verdade, não teve. Então, comecem do básico. Comecem do básico. frato com deficiencia, com pessoas sejam mulheres Então, vamos ver 감 removem, lembrem,